Fala galera, aqui é a Mila Matoso, dubladora da Coco Bandicoot e da Tauna Bandicoot de CTR Nitrofield e eu tô aqui no canal do Márcio Navarro. Aproveita e se inscreve, deixa o seu like no vídeo, compartilha, ativa o sininho, é isso. Um beijo! Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? Finalmente o grande dia chegou, ela veio para falar conosco. A Coco Bandicoot, a Tauna Bandicoot, ela também já fez a Ana Banana em Rainbow Rangers. Ela já participou do The Voice Brasil. Isso gente, estou falando dela, Mila Matoso. Mas como eu falo muito, hoje a entrevista vai ser diferente. Hoje eu vou só observar, que nem vocês. Vamos assistir a entrevista dela? Um beijo a todos, compartilhem com os amigos, se inscrevam nesse canal, cliquem no curtir, comentem, é isso. Um abraço e vamos assistir a entrevista de Mila Matoso aqui no canal Márcio Navarro. Olá, terráqueos, tudo bom com vocês? Eu sou a Mila Matoso, sou atriz, sou cantora, sou dubladora e tô aqui no canal do Márcio Navarro pra falar com vocês um pouquinho sobre CTR Nitrofield. Vambora? A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Gabriel Vitor, que fala assim Como é conviver com o Crash? É uma pergunta que eu não sei muito bem como responder, porque, sendo muito sincera com vocês e não me julguem, eu não convivo, porque eu não jogo mais. Já joguei muito quando eu era mais nova, acho que... Hoje em dia eu tô com 27... Não, 18, gente. 18, desculpa. Revirei minha idade. Eu tô com quase 30, Jesus Maria José. Tô com 27 anos e eu acho que eu jogava muito quando eu tinha meus... Até os 20, mais ou menos, acho que eu joguei bastante. Hoje em dia eu não jogo mais, mas eu tenho em casa uma adolescente, minha irmã de 12 anos, que joga. Meu irmão também ainda joga bastante joguinho. Então eu não convivo mais tanto, mas já tive essa experiência. E eu gosto muito. Eu acho que minha preferência, sempre que eu jogava Playstation ou qualquer tipo de videogame, Nintendo, qualquer que fosse, minha preferência sempre foi joguinho de corrida. O King Games MCS perguntou o seguinte... Qual foi o seu primeiro trabalho na dublagem? Meu primeiro trabalho na dublagem foi com música, foi cantando. Foi pro canal Little Angel, um trabalho infantil, de músicas infantis, com desenhos infantis. E foi ali que eu comecei. Eu comecei cantando. E aí no próprio desenho começaram a surgir algumas falinhas. Eu comecei a colocar fala nos personagens. E a partir dali foi que eu fui sendo chamada pra outros. A próxima pergunta é do Gustavo Santana, que diz assim... Pergunta o que ela achou de dublar as personagens. E se ela já gostava antes da Coco Bandicoot. Valeu, Márcio Navarro. Então, o que eu achei de dublar? Eu achei sensacional. Eu adorei dublar game, achei muito gostoso. Não foi o primeiro, porque eu já tinha feito antes Call of Duty, eu acho. Se a memória permite. Mas foi o segundo game que eu gravei. Eu achei muito gostoso, achei muito legal. Porque é uma personagem super divertida. E ela é ao mesmo tempo que ela é fofa. Ela é engraçadinha, sabe? Eu achei muito perto de mim, assim. Muito gostoso de fazer, sabe? E se eu já gostava antes da Coco, sim. Já gostava, apesar de eu não ser aquela pessoa viciada em game, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que jogava e sabia o nome de todos os personagens. Decorava tudo. Eu curtia muito estar ali junto com o meu irmão, com os meus primos, jogando. Mas como ela é uma personagem muito marcante, assim. Que é fácil de você lembrar. Sim, eu gostava muito da Coco. Eu sempre gostei. E continuo gostando até hoje. E hoje até mais, né? O Rap Fox Fielding perguntou o seguinte. Qual das duas personagens do CTR Nitrofield que eu mais gostei de dublar e por quê? Qual que eu mais gostei? Qual que eu mais gostei? Eu acho que a Coco. Cara, as duas são sensacionais. Porque são personalidades totalmente diferentes, né? Mas eu acho que até falando em termos técnicos, assim. O lugar da voz da Coco. E o jeitinho dela. As brincadeirinhas. Tipo, uhu! Tô passando! É muito gostosinho. Eu acho que eu... Eu gostei muito das duas, mas se eu tenho que escolher uma, eu acho que eu digo a Coco. O Lucas Coldbreak falou assim. Mila Bandicoot ou Coco Matoso. Adorei. Conhecido agora por frases marcantes como vai pro faixamento ou droga. Nunca pensei em ver um game do Crash dublado. Muito bom. Muito obrigada. Fico feliz que vocês estejam curtindo. O Joãozinho, 1001, falou o seguinte. As suas dublagens ficaram sensacionais e maravilhosas. Ficaram muito boas. Parabéns. Muito obrigada, João. Um beijo pra você. Gatos Alegres. Gatos Alegres, maravilhosos. Comentou assim. As dublagens dela ficaram ótimas. Muito obrigada. E o Johnny Cooper falou. Repassando. Tô passando. Muito bom, gente. Sério, eu adoro esse personagem. Um pouco sobre minha carreira artística pra vocês. Então, gente. Pra quem não me conhece. Eu me chamo Mila Matoso. E assim como eu falei. Eu sou cantora, eu sou atriz, eu sou bailarina, eu sou dubladora. E, gente, faço tanta coisa. Eu edito também. A gente, que é artista, a gente tem que se virar. A gente vai, ó. Aumentando só as cartas no jogo. Mas, eu comecei na arte, no meio artístico em geral. Eu comecei quando eu tinha 4 anos. Dançando. E aí, dancei minha vida inteira. Danço até hoje. E depois eu fui pro teatro. E aí, depois é que veio a música. E acabou que, hoje em dia, a música, ela toma conta da minha vida, né? Até que muita gente, eu acho que, me conhece mais pro trabalho como cantora. E eu fico muito feliz de estar vindo aqui mostrar um pouco mais do meu trabalho como dubladora, que é recente, né? Já tem aí... O tempo tá passando tão rápido. O tempo passa tão rápido. Que, na verdade, já tem 2 anos. Mas é recente, né? E dublagem foi o que veio por último. Mas, assim, já veio com um desejo, uma vontade muito grande. Porque eu sempre trabalhei como atriz e sempre tive um trabalho com a voz. E sempre foi um desejo que ficava aqui dentro de ir pra dublagem também, sabe? Eu sempre trabalhei fazendo peças de teatro. E acabou que, em 2016, eu participei do programa The Voice. E foi um game changing pra mim. Trocou. Foi totalmente, assim, o pulo do gato. E a partir do The Voice, a música que antes vinha me acompanhando, fez assim. E ocupou toda a minha vida. Graças a Deus. Porque eu amo cantar, amo música, não me vejo sem. E eu venho tendo esse trabalho com a música desde então. Inclusive, tenho aqui no canal, no meu canal do YouTube, Mila Oficial. Márcio, coloca por aqui pra mim. Mila Oficial. Eu tenho meus clipes, eu tenho minhas músicas originais, autorais. Inclusive, tem mais vindo. Olha. E... E a dublagem veio há alguns anos atrás, quando eu resolvi começar a fazer um curso. Que tinha ali perto da minha casa. Eu morava no recreio. E eu falei assim, ah, vou começar a fazer um curso. Começar a treinar, aprender um pouco da técnica. Eu já tinha trabalho de atriz, já tinha DRT. Então, eu precisava só me aprofundar na técnica mesmo pra dublar. E foi muito rápido. Que assim, no curso, já... A Fê já comentou comigo, falou, olha, você tá aprendendo rápido. Você tá aprendendo super rápido. Já me colocou pra fazer um teste. Não passei. Mas já tava começando, né? Ser considerada pra fazer teste. E acabou que depois, é... Veio... Meu primeiro trabalho. Que, inclusive, tem essa pergunta aqui. Perguntando qual foi o meu primeiro trabalho na dublagem. E o meu primeiro trabalho na dublagem foi cantando. Porque, como eu canto, me chamaram pra poder fazer o Little Angel. Que é um canal de músicas infantis. Com desenhinhos. E eu cantava as musiquinhas, as versões em português. E ali, no desenho, algumas eram músicas. Mas começaram a surgir algumas falinhas, sabe? Os personagens começaram a ter uma falinha no meio. E eu fazia aquela vozinha de criança. E através da vozinha de criança, já veio um outro trabalho também. Com um personagem super infantil. Que é a Ana Banana, do Rainbow Rangers. Enfim. E dali foi que começou tudo. Então foram os meus dois primeiros trabalhos na dublagem. Um mais com música. E depois o Rainbow Rangers. Que foi o meu primeiro trabalho, realmente, com fala, né? E que eu sou apaixonada. E logo depois já veio o game pra mim. Foi, assim... Com o perfeito. As maiores dificuldades na profissão são tantas. Eu acho que a gente que vive de arte, né? Nossa, a gente já escolhe o caminho mais difícil. A gente já escolhe o caminho do amor. O caminho da felicidade. Mas também é um caminho que é mais complicado. A gente sabe, né? Mais tortuoso. Eu acho que... Eu acho que... Eu sempre tive muita certeza do que eu quero. De que aqui é o meu lugar, sabe? É o que eu mais amo fazer. É o que eu mais sei fazer. Eu não me vejo sem. Então eu acho que... A maior dificuldade são aqueles períodos que você se vê... Com o trabalho escasso. E você conseguir administrar dentro de você. Como que eu vou passar por cima disso. Sabe? Como que... Como que eu vou conseguir me recuperar. Ou conseguir um trabalho. Sem que eu precise desistir da profissão. E talvez ter que ir pra um plano B. Eu acho que... Esse lance do plano B sempre foi a maior dificuldade. É... Deu... Viver lutando pra não ter que ir pra ele. Pra conseguir me manter no meu plano A. E... Ficar assim pro resto da vida. E que assim seja. E... E... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto